Eu, como sou o cara mais humilde do mundo, eu vou te orientar para você ganhar uma Champions, tá bom? Tu me ensinou também que quem fala que é uma Miyagi não é uma Miyagi. Exatamente, Kawan. Por isso mesmo. Eu estou te falando como vou te ensinar a ser o melhor do mundo. Não tem mais coisa mais humilde que essa, Kawan. Então eu nunca vou ser o melhor do mundo? Kawan, você vai, parceiro. Sabe por quê, Kawan? Porque você é chuchuco. Então eu vou ser o melhor do mundo que o seu chuchuco. Você é raiz, Kawan. Ah, se for assim, tu tem o melhor do mundo, né? Não sei o que te faz duvidar. Eu sou o melhor, atualmente eu sou o melhor do mundo, Kawan. Você entende isso? Entende isso, Kawan. Como é hoje? Kawan, não, agora falando sério, mano. Você ainda é muito verde. Você e o Tutu. Olha, está bem. Mano, faz pra mim. Está muito verde, está ligado? São muito... São muito jovens ainda, cara. Kawan, eu sofri uma derrota. Não Paladins. Não, foda-se, Valorant. Eu sofri uma derrota, não Paladins. Era semifinal. Era melhor de... Acho que você jogava melhor de sete, era? Acho que era melhor de sete, não Paladins. A gente passou... Mano, a gente jogou... Chegamos na semifinal que nunca ninguém tinha... Tinha chegado, tá ligado? De Latam. Era jogar um time de Latam nessa época. Eu lembro até agora... Acho que eu tinha 19 ou 18 anos. 19 ou 19 anos. Cara, eu perdi. Eu entrei numa depressão tão profunda, Kawan. No mesmo dia. Acho que foi a pior derrota que eu já sofri na minha vida, mano. Eu lembro até agora. Eu lembro o hotel, eu lembro como foram nascer... Eu lembro tudo, cara. Chorou bastante? Não, não, não. Nunca fui chorar na derrota. Não, acho que nunca chorei. Mas... Mano, tava pelo... Tá ligado? Tava pelo chão. Então, questão, depois disso, mano. Nunca mais me senti triste quando perdi. Tipo assim, obviamente... É uma bosta perder, tá ligado? Mas agora, se perder, é como... Tá, o que a gente errou? Não é só o fim do mundo. É como... O que a gente errou? Eu vou pegar aqui primeiro, depois eu lobo, se tiver. Pronto. É por três, três, galera. Três. Cara, mas sem guardar, gente. Quer voltar? Terrei na gente, aqui o Jai, né? Só me enche, só me enche daqui. Tem cura pra você. Ah, eu vou ligar, não. Tem meia avançada. Meia avançada, meia avançada. Meia avançada. Ah, tá ligado. Tem um... Spike no chão, meio. Vamos dar pro B, vai. Aqui, mano. Tentar abrir mira aqui e trocar tiras. Você, eu vou deixar. Vou levar, vou levar. Pegar a honra, vou fazer você. Tá, céu, eu paro de... Mano, se for aí, eu tinha que tocar tiro. Tô marcando no Mucel. Mucel, C, C. Vai novo acertei. Tem cura, tem cura, tem cura. Tem cura, tem cura. Faz um embaixo, céu. Tem o céu, eu acertei. C, céu, 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 céu. Ah, do céu, é do céu. Tomou tiro. Fecha, 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 fecha. Fecha, tem cura. 20 segundos, tem que abrir. Vou dar o click, tá? Bora. Abra, abre. Boa, boa, galera. Dura que abre, mano. Ainda é linda a comunicação pra fechar, mano. Nice pistol, guys. Só no pau, paraíso, please. Puxa, puxa, puxa. E, ó, aí, aí, aí. Ajudou, hein? Vou levar, vou levar, vou levar, vai, 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 vai. Cega. Boa, vai, vai, vai. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Eu vou dronar lá embaixo, tá, guys? Eu vou dronar. Bordi, bordi, bordi. Beleza. Boa, pode ir. Boa, vou pagar pra você. Marcado, marcado. Ct segurou, tá? Em cima, em cima. São dois aqui. Na esquerda também. Marca, não posso. Mais um, pijão na esquerda. Um MF, guys. Passa, tem um chão. B. Tô potendo fechado aqui. Alarmo, vou ao ataque. Descendo, descendo. Abre, eu não pego, eu não pego. Vai. Vez, dois, um. Passa, para a queda, passa, para a queda. Tô com... Tomeada com pouco capa. Não, não, mas sai, sai, sai. Meu Deus. Tem bulldog aí. É porque a gente não fica ali. Não, é porque eu não tinha valha. Tava o mestre aí ficando. Queria recarrega. De cara, marcado aqui atrás de pilar. Boa. Tem outra, né? Cura? Ah, eu fui. Tem cura, tem cura. Museu ainda. Vou procurar a cura. Morte de museu. Não tá muito fechado isso aí? Não, não. Não, tá aberto. Aberto. Deixa eu dar uma mole aí, viu? Eles tem a morte da Astra também, viu? Não acha que não vai lançar? Vou apagar no smoke. Difícil, tá? Cara. Fixa a morte, fixa a morte. Nada de fuso. Fixa a morte. Fixa a morte. Fechei, fechei. Filho da... Onde é que ele tá? Morreu. Morreu. Ai, badi, ai, badi. Tá safe. Olha isso. Fechei, chagatou um monte de coisa. Volta. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Tchau. Cara, vou... Vem na confiança, manito. Sim, sim, sim. Tô vendo. Vou jogar pra trás e eu tenho drone, tá? Ele tem ulti, galera. Ele tem ulti. Não importa, não importa, não importa. Não importa, não importa, não importa. Se ele é ulti, é ulti, mano. Ó, vou dronar, tá? Vou dronar. Ativando o drone. Ó, ficou... Não tá, não tá. Voltou. Spot, não? Não tem, não tem. Boa. Ali eu fui na confiança, manito, porque era você vivo, né, irmão? Tem como. É, para de falar sussurrando, porra. Nada na direita. Nada na Nilba. Ah, vai, 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 vai. Marcado. Bora. Voltar, voltar e vou lobar, bora. Bora, bora. Uta, uta. Esperando vocês. Ultou? Acho que é os dois CT, os dois CT agora, né? Robô voltando. Os dois CT. Testa um mínimo. Magistral. Boa. Colocando vigilo. Calma. Vou lobar, espera um segundo. Pico, 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 pico. Spike comigo. Spike no chão, meio. Abriu. Beleza. Tá preocupado. Ficou de novo. 40 dele. Acho que está sozinho. Peguei, peguei, peguei. Um grafite e o outro buraco flareca dele. Uh. Instalando granada expansiva. Plantar aqui, mano. Granada expansiva. CT. E aí, meu truta. CT, vou tocar tiro, foda-se. Gastar um inimigo. Voltar aqui. Voltar aqui. Motei o carrito. Motei o carrito. É o último jogador vivo. Fum, 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 fum. Acertou. Não, eu estou com medo. Eu estou com o frente. Tapete, tendo tapete. Peguei um, peguei um. Tem mais três em mira aí. Último jogador vivo. Caralho, é isso? É o mesmo arraigado, brother. Acho que já. Tava lá no tapete. Valeu. Mano, o que é isso, mano? Tô tendo bomb. Mais um, mais um. Passou o bombe. Passou o fundo bomb aqui. Vou roubar o meu outro aqui. Resta um inimigo. Grafite é um. Calma, calma. Mais um, mais um. Eu queria o DD aqui, manito. Resta um inimigo. Resta uma padaria, pode ter grafite. Vou na bala, vou na bala. Ah! Sem tempo. Isso vai ter 20 dele. DGHS. GG, GG. Tchau, tchau.